Vamos falar de trânsito agora? Gente, sabe aquele acidente que parece sem gravidade, mas dá uma dor de cabeça? A gente tem imagens de mais um deles. Já coloca as imagens na tela enquanto o Cairo explica. Onde é que foi isso aí, hein, Cairo? Esse acidente de trânsito, Mônica, é envolvendo dois carros. Aconteceu na tarde de ontem, no bairro Jussara, entre as ruas Alagoas e Bom Futuro. E assustou, né, quem passava pelo local, porque deixou o trânsito um pouco lento. Mas, apesar do surto, não houve feridos e apenas danos materiais foram registrados. Como vocês podem ver, amassou bastante aí os dois veículos. E aí, uma coisa que chama muita atenção desse ponto, Cairo, eu vou pedir que você repita o local onde aconteceu. O ponto foi no bairro Jussara, entre as ruas Alagoas e Bom Futuro, no cruzamento. Exatamente o local sinalizado, onde tem placa, onde todos os outros quarteirões também têm a sinalização. E esse acidente a gente até traz aqui para o nosso programa, mais uma vez, para relembrar do risco que é também em áreas sinalizadas da nossa cidade. Números do SAMU revelam que os pontos onde mais ocorrem acidentes de trânsito em Imperatriz são a Pedro Neiva de Santana, o primeiro de todos, principalmente por causa de alta velocidade. Aí vem o perímetro urbano da BR-010 e vem a área central da cidade, onde o bairro Jussara também está incluído, porque é o grande centro da cidade. Locais sinalizados, locais que têm as placas, muitas vezes têm sinalização vertical e horizontal, mas mesmo assim os acidentes acabam acontecendo. Pessoal, cuidado, é a dica de sempre, é o alerta de sempre que a gente também traz aqui no nosso jornal antes do almoço desta terça-feira. Imperatriz Online